No batidão da mulherada Eu chego no forró, fico parado não Eu pego uma gatinha, rojo ela no salão É só no Remісio fazer o chão levanta pó E toma em gatinha, uma lapada de porra Olha o arroz, eu já toquei Contagiei, swing que tá no meio Já misturei, agora mesmo vi É pra ficar melhor E toma em gatinha, uma lapada de porra Olha o arroz, eu já toquei Contagiei, swing que tá no meio Já misturei, agora mesmo vi É pra ficar melhor E toma em novinha, uma lapada de porra E toma em novinha, toma em novinha Tome novinha, salapada de forró Tome, 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 é pra ninguém ficar parado Se ninguém é gatinha, vem com cima, eu sou em gado Tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró Cadê minha galerinha de Minas Gerais? Bora com você, menino! Eu chego no forró, fico parado não Eu pego uma gatinha, arrojo ela no salão Restorna um remelinho, faz um chulê, bota pó E toma é gatinha, uma lapada de forró Olha o arroz, eu já toquei, contagiei Swing tá no meio, já misturei Agora me envolvi, é pra ficar melhor E toma é meu vinho, uma lapada de forró Olha o arroz, eu já toquei Contagiei, Swing tá no meio Já misturei, agora me envolvi É pra ficar melhor E toma é meu vinho, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró Tome, 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 tome O Ilha Sane 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 O Ilha Sane